Hora de falar de Nizel Store por aqui E eu já começo a matéria com essa minha belt bag maravilhosa Olhem que linda gente, inspiração total de Chanel do último de Cille Como vocês sabem, a Nizel usa como referência muito a Chanel Outras marcas também, mas a Chanel é o carro-chefe dela Então ela se inspira muito em Chanel para fazer suas bolsas Olhem o que é essa belt bag Ela combina com tudo, ela pode vir em qualquer cor Ela pode ser usada assim como eu estou usando Ela pode ser usada na cintura E ela também tem as argolinhas para a gente usar ela pendurada Então, ó, essa belt bag é um luxo Daí, seguindo as tendências de moda, também de Chanel Olhem aqui o que é essa peluda Que também pode ser usada pendurada Mas ela pode ser usada assim como um bolsão E ela é do tamanho da Jumbo da Chanel Uma bolsa linda que tem todo esse espaço interno Maravilhoso, por dentro toda forrada Ela é toda feita à mão E para finalizar, nós temos duas de tweed Como vocês podem ver, todas elas ficaram bem com a produção que eu estou hoje Esta aqui e esta aqui Olhem se não são dois luxinhos lindas, não é? E combinam com tudo E dão aquele ar super sofisticado E muito cool para qualquer produção E para quem quiser a sua Nizel Store É só entrar no Insta da Nizel Que a Nizel vai até você Ali você vê todos os modelos que ela tem Os preços são maravilhosos E olha, uma mais linda que a outra E aí